Coisa do Campeonato Gaúcho e aqui a foto aquela que eu te falei, ó. Tá vendo aí? A gente estava presente. Estamos vendo, estamos vendo, presidente. Aqui tem as braçadeiras do Cove, as braçadeiras do Espinosa. Gente, a live do aniversário solidário do Grêmio que fizemos aqui no Careca de Saber TV rendeu muitos bastidores e informações com os convidados. E pode continuar rendendo ainda doações pro Vale do Taquari pra quem precisa. A nossa campanha vai até segunda-feira. O QR code tá na tela ou vai pelo link na descrição do vídeo. É simples, seguro e rápido fazer um Pix. Qualquer valor vai ajudar bastante. Vamos prestar conta de tudo. Agora fique com um trecho do conteúdo, a informação é importante. E depois eu não fui mais ao futebol, não fui mais a jogo. Vejo todos os jogos, acompanho diariamente, vejo todas as coisas que dizem respeito ao Grêmio. Acompanho, inclusive, algumas situações de redes sociais e acompanho alguma coisa também de grupos políticos. Mas, basicamente, eu não tenho tido mais nenhuma ida ao estádio por conta de alguma participação e também assistir um jogo presencialmente. Isso não tem efeito mais. Torço em casa, torço na minha, torcendo pra que todos dê certo e que não passe pelo que eu passei. e só passe pelo sucesso que nós tivemos naquele momento. E eu, se fosse o senhor, ia de cabeça tranquila com dever cumprido. Tem muito mais momentos bons do que ruins. É por falta de tempo, é porque quer dar um tempo, não tem vontade. Tipo, não tem vontade de chegar lá e sentar na cadeira, seja na Gold, na arquibancada e vibrar com o time, com a família junto? Tenho, tenho vontade, sim. Tenho cadeira, tenho cadeira. Tenho três cadeiras gramados, os meus filhos e não tenho ido por opção própria. É claro que tenho vontade de participar. E vou até dizer mais, não é uma questão de constrangimento, ao contrário, reconhecimento que as pessoas têm com a gente. Gratidão. Gratidão. Todos eles, sem exceção, fazem exatamente essa palavra de que, olha, fomos felizes durante o seu tempo. Tivemos, rolemos, tivemos, mas fomos muito felizes, saímos da fila e estamos absolutamente celebrando. O senhor foi um presidente que está na história do Grêmio. Um frentista de posto de gasolina me disse isso. Olha, o senhor fez história no Grêmio. Então, isso, de uma maneira geral, 90 e tantos por cento, 90 e tantos por cento das pessoas que me abordam por conta do clube, por conta do Grêmio, me fazem exatamente um gesto de carinho. Para mim, já me satisfaz, já me contempla. Presidente, eu vou dizer só um relato. Minha opinião, tá? Minha opinião. Se tivesse que, eu, torcedor ou jornalista, se tivesse que passar por tudo de novo, como foi a história, eu toparia, porque o senhor tirou o Grêmio de uma fila longa, cansativa de títulos, uma seca. Então, aquele acordo, ó, você vai ser campeão, mas vai acabar caindo lá na frente, não tem problema, vamos lá, vamos ser campeão, vou ganhar libertadores. Eu, ó, eu viveria toda essa história de novo, porque como torcedor, eu dei graças a Deus que saímos de uma fila de 15 anos, Júlio. Não, e um querido, porque, olha só, aquela cena que a gente não esquece, né? O beijo na careca do Romildo, do Renato. Ah, boa pergunta. O Renato fala, o senhor fala com o Renato ainda, como é que tá essa relação? O nosso ídolo também. Tá ótimo, mas eu não tenho conversado com ele por uma questão funcional. Ele tem a sua responsabilidade de treinador, eu tenho aqui em casa, até, tá, tá, minha frente, tá um museuzinho do Grêmio, ele me deu uma foto exatamente com este, com este, com este, com este cenário de, ele me beijou na minha careca, ele me deu uma foto, vou abrir a porteira. Só pra vocês verem o que a gente tem aqui. Vamos lá, deixa eu, vou mudar o, vou mudar o. Vai lá, quem sabe faz ao vivo, vai lá, presidente. Olha ali, o que tem de faixa esse homem. Lindo, velho, velho. As faixas dos campeonatos, as medalhas, as coisas do campeonato gaúcho e aqui a foto, aquela que eu te falei, ó. Tá vendo aí? Ah, a gente estava presente. Estamos vendo, estamos vendo, presidente. Lindo, presidente. Aqui tem as braçadeiras do Cove, as braçadeiras do Espinosa, aqui tem uma situação que eu ganhei da Gert aqui também, enfim, aqui um livro que foi da Reconquista, as faixas todas, e principalmente aqui todos os cachas de finalização de campeonato que nós tivemos, estão todos aqui. Que legal. Tá na história. E aqui tem uma bola que o presidente Luciano Oxfam me deu na final do campeonato de 22. Tá vendo aqui? No gauchão, viu? A importância do gauchão. Final Grêmio e Grenal. Grenal, de 22. 21, 21. Ô, presidente. Sim. Posso fazer uma última pergunta que me veio aqui na mente? Pois não, pois não. Pois não. Como é que o senhor está vendo essa volta do Luan aí? O que o senhor está achando? Você acha que ele pode dar a volta por cima? Torcendo por ele, sabe, Ti? Nós tivemos junto com ele naquela Libertadores 17, ficamos lá com ele quando ele recebeu o prêmio de melhor jogador da América, lá em Montevideo. Sempre tivemos, participamos e fizemos a negociação de duas maneiras. Ele esteve muito próximo de sair do Grêmio, indo para a Rússia. Não acabou com... Não se concretizou. Depois acabou ficando lá indo para o Corinthians, depois dos campeonatos. Eu torço muito que ele venha para cá e dê certo, entendeu? Eu sei como é que é um processo de recuperação. Parar de jogar futebol há muito tempo, de alto nível, de intensidade, é uma coisa difícil. Mas torço que ele venha aqui para o Grêmio e responda. Se não 100% do que responder algumas coisas, que a torcida do Grêmio já vai amparar. Não esqueça, se puder, faça a sua doação. Dois, cinco, dez reais, vinte reais, o que você puder. Tudo a gente vai juntar e vai entregar para as famílias que precisam no Vale da Aquaria. Nós, gremistas, nos unimos pelo Grêmio e para ajudar as pessoas. Obrigado, dá like, se inscreva no canal. Obrigado, dá like, se inscreva no canal.